A Stock Car define neste fim de semana, aqui em Goiânia, os finalistas da temporada 2022. É neste momento que entra em cena o jogo dos descartes. Cada piloto deve descartar quatro resultados antes da superfinal. Não necessariamente você precisa eliminar uma etapa inteira. Você pode eliminar uma corrida por etapa. Exato. Na verdade, você não elimina a etapa, você elimina a corrida. E é aí que acaba, às vezes, entrando a estratégia mais para frente do campeonato. Você pode ir completamente para uma corrida, pensando já em usar a segunda como um descarte ou o oposto. Se preparar para a segunda, para fazer um descarte. Mas aí, isso é mais para o final do campeonato, a hora que você já sabe o que você vai descartar ou não, quando falta um etapa. Acho um bom sistema, porque muitos pilotos compitem, además, também em outras categorias. Como, por exemplo, o meu caso. Eu também estou compitindo na Argentina. E, por exemplo, a primeira corrida em Interlagos não pude venir aqui. por conflito de data. Então, essa corrida eu descartei. E também, por exemplo, a situação mais atual, a de Daniel Serra. Tive dois finais de semana atípicos aqui. Teve a etapa de Sebring, que eu cheguei direto para a corrida, larguei em último. Mas eu acabei pontuando. Na primeira eu fiz cinco pontos. Na segunda eu fiz 17, alguma coisa assim. E, obviamente, a etapa que eu não participei, que eu estava correndo 24 horas de Spa, eu tenho dois zero pontos, então, eu já tenho dois descartes. E, se tudo der certo, eu espero que aquela etapa de Sebring também vire descarte. Então, eu tenho um bom sistema, por os conflitos de data, para os pilotos que compiten, além de Stock Car. E eu tenho também um sistema justo, porque a mala suerte não influi tanto com esse sistema. Se você tem uma carreira de mala suerte ainda, pode descartar. E isso é bom para a briga no final do campeonato. Tem quatro possibilidades de descartar, os quatro piores resultados. Eu acho que isso serve para deixar um equilíbrio um pouco maior, caso alguma falta de sorte aconteça com todo mundo. A gente sempre está sujeito a isso. É uma máquina e tem outras 30 ao nosso redor. Nunca se pode controlar tudo. Então, eu acho que fica um sistema bem justo, bem legal de se fazer o campeonato. E você pode jogar com isso ao longo do ano também. A estratégia acontece antes da prova, né? Às vezes, você está com um final de semana de corrida que o carro não está tão bem acertado, que o piloto não está tão rápido. E ele tem opção de descarte daquela prova. Então, ele arrisca um pouco mais. Mas, se der certo, pontua. Se não der, ele descarta. Agora, em alguns casos, como o meu, né? Aconteceu que eu fui obrigado a descartar por causa de acidente, por causa de não ter bom resultado. Então, isso prejudica o meu campeonato. E agora, os líderes, quando o carro está com um bom desempenho, constância, ele pode brincar com essa pontuação, com esse descarte e arriscar um pouquinho mais durante o campeonato. No ano passado, eu lembro que na metade do campeonato eu estava um pouquinho para trás, mas já fazia essas contas, já utilizava os descartes para saber como estaria a posição real no campeonato. Hoje, a gente já faz essa conta também. Então, vamos, desde ali da segunda, terceira etapa, a gente já vai querendo saber como vai ficar. Porque lá no final do ano, você vai ter que jogar fora os quatro piores resultados. Então, é uma coisa que tem que saber lidar. A regra é igual para todo mundo. E eu acho que torna o campeonato um pouco mais justo. E depois dos descartes fechados, quem é que você acha que fica na briga pelo título? Uma coisa é certa na Stock Car. Tudo pode acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.